É isso aí, Gabrielzinho! É, não deu barato. Qual é? Não vai apertar a mão aí, não? Cadê o estralo? Pera, pera. O que é isso, pô? Levantou o sopó sem dar o estralo? É que é, é só quando o pessoal tá conseguindo ver pra ver que a gente é brabo. E brabo também já são os pics na tela, rapaziada. A gente já consegue ver aí os banimentos, eu vou falar rapidinho pra vocês, Fredringrock e a Joy, por parte da equipe da Malvinas Brasil, e por parte da equipe da RRQ, tivemos a Ivy, Valentina e a Ruby. Ruby sendo aí um banimento que a gente não tá tão acostumado a ver na fase de first pick, meu Deus do céu! Eles tão muito rápidos. Calma! Que isso? Que isso? Calma, Gabrielzinho, first pick rápido. Já tem composição na tela aí e vem muito agressiva a Malvinas. Que isso? Muito agressiva a Malvinas, Gabriel. Cara, gostei bastante. Claudio, o Vito, pra quem não tá lembrado, entrou na primeira derrota. Que estranho. É, ele estreando na MPL, a equipe dele perdeu o primeiro jogo e ele mudou a cara da equipe, entrando no lugar do Starosa, conseguiu duas partidas muito boas, tendo o Man Respect na última, onde ele teve que trocar, se não me engano, pegou Beatrix e jogou bem. Então, mudou aí uma postura mais agressiva e aquilo do jogo das cadeiras, né? Starosa, um player fantástico, desde MPL 1, jogando pela Black Dragons, saiu pra entrada do Vito, que entrou e tá garantindo a titularidade. Então, parabéns, menino, garantindo o Claudio. Eu não sei se é a titularidade, mas com certeza, vaga pra ele tá tendo aí, porque meu amigo, ele entrou muito bem, fez duas partidas magníficas e fez a diferença, como você falou, Gabriel. Realmente. Acho que o pique que ele traz ainda é um pique bem agressivo. Se ele conseguir ali escalar, meu amigo, vai dar trabalho, hein, CB? Opa, tudo bom? Tudo bem, Filipe? Tá bom, tá tranquilo? Opa, beleza? Como é que tá? Monstro! Qual é, amor? Ó, por enquanto aqui a gente já tem zona de conforto garantida, temos aí a ideia do Luizinho com a sua Fanny, quem não conhece já sabe, né? Ele é exímio com ela. Já garantiram também a mesma forte, da mesma força, o Kaja, que naturalmente é um dos counters aí de Fanny, sabe que aqui direto, né? Supressão já é uma coisa muito impactante em partida, fora Franco também, mas duvido que vai ser escolhido pela ideia da RRQ. E lembrando, o Passarém me contou, o Vugo de Ena, que hoje no jogo da ONI, que inclusive foi vitoriosa e grande campeã do campeonato, teve aí essa volta de Ângela e Uranus também de primeira. Então, acho que a RRQ aqui também já tá aí num passe e embate aí de temas futuros aí sobre o continente e fora. Eles querem basicamente uma partida bem pegada, né? Porque afinal de contas, o Uranus, vida infinita, a gente sabe como é que é, apanha, 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 cura bastante. Ângela Gena vai dar aquele escudo, o Move Speed também. E o Faramis, cara, com seu culto ao altar também ali, vai dar aquela moral geral pra toda a equipe da RRQ com posição bem forte, cara. Vai ser uma TF bem longa pra eles. Eles estão no projeto e morrer. É, exato. Se morrer tá errado, né? Acho que não dá, né? Cara, não dá. Beleza. É o inimigo da morte. O Uranus já é inimigo da morte por causa da regeneração de vida e do escudo que ele ganha e por ser uma sustância aí forte. Ângela lutando no Uranus, ele já não morre mesmo. Mas caso ele morra, tem a Ush do Faramis que aí não deixa ele morrer e aí vai fechar imortal, faz gelinho. É inimigo da morte. Exatamente. E inimigo tá sendo ali da side XP a RRQ Akira porque já baniram Esmeralda, já tiraram também o Paquito enquanto a equipe da Malvinas baniu Baxia e o Herit. Exatamente. As duas equipes aí vêm diretamente no counterpick, né? Você vê aí que o time da Malvinas vem com uma agressão absurda enquanto a Malvinas vem de agressão. A RRQ vem de mais controle ali pra ter mais sustento durante a partida. Então, com certeza absoluta, essa partida pretende pelo lado da RRQ se estender um pouco mais, chegar até o late game, talvez. E a Malvinas vem pra acabar com o jogo logo no começo. Então, é aquilo. Tá mais agressivo, a equipe da Malvinas. Vou vir daqui, ó. Mas um cloud late game é puxado também, cara. Pois é. Pois é. Mas eu ouvi do nosso lado ali. Aliás, tem um menino muito bonito aqui com a gente hoje. Satisfação vê-lo, querido. É, mentiroso. Que isso, pô. Gratuito, né? Olha, eu acho, sim, a Malvinas tá com uma composição também muito boa, mas eu sinto falta de controle. Uma coisa que mata Uranus é controle. Não tem muito o que fazer. Se você não dá controle no Uranus, ele vai simplesmente ligar o ultimate. Se tiver batismo, mete fuga. Então, realmente... Fora batismo, né? É natural, hoje em dia, a gente vê ele de avançar ou até mesmo com batismo, de forma geral. Mas o que eu vejo num draft muito interessante, porque com essa volta direta de caja com o Fanny, que já veio de zona de conforto e também pra, né, obviamente não canterar o Luizinho, eles acabam pegando, obviamente, que o Farnamis fecha a primeira sessão de Picks e Bans e vem a segunda fase que já vem aí sob foco total em deixar o Uranus tranquilo no jogo pra ele poder crescer. Então, tiram o Paquito, tiram o Esmeralda que batem de confronto em frente com ele, forçam aí a equipe adversária a vir com o Lapo, um Terizla, que realmente é uma sessão de controle e ainda assim precisa ajudar ele, mas ninguém pega ele na corrida de qualquer forma. Então, ele vai ter uma rotação muito mais rápida, fora aqui também, né, vamos falar de rotação, tem um Luizinho ali, óbvio, né, mas tô falando diretamente na XP que foca isso. King já escolhe esse Alpha que ultimamente tá bem ok na selva, eu gosto dele na selva, mas ainda assim prefiro ele na XP, ainda assim, ele tá fazendo muita coisa, né, ele tem muito controle de grupo pra conseguir burstar alguém, fora a ideia do controle de grupo. Vai estar dando real, dando bastante... Esse dano real, teve um buffzinho recente, mas é... O Alpha ficou uma delícia, mas ele... Gostoso, gostou. E também, emblema, nossa, emblema também. Vira o microfone, quando for falar. Vira pra mim com o microfone, hein? Você com o microfone? Olha, isso, ó, um movimento de cintura. O cara é bom, eu já pode dizer. Mas ainda assim, realmente, ele com esses emblemas novos, na selva, tecnicamente, eu gosto muito de usar os emblemas de soldado, né, conta com a regeneração, que já tá muito forte, a ideia do vampirismo, então, ele se beneficia muito, então, ele tem um clear bom, tem sustento, e consegue fazer os objetivos de uma forma muito tranquila. O único problema é a questão da mobilidade, que ainda assim, sei que ele dá lentidão nos inimigos, mas ainda assim, não é aquela questão de conseguir rotar muito bem, ele consegue com a ultimate apenas passar a estrutura, então, fica difícil, e vamos ver o que vai acontecer. É aquela história, ou usa a ultimate pra agressivar numa TF ou pra meter fuga, então, assim, tem que ter aquela história. Eu lembro que semana passada teve, né, o Alpha que usava ult pra fugir, e a Valentina que usava ult do Alpha pra atacar, então, já sabe, né, vamos ver se aqui o King vai garantir aí, pelo menos, uma ultimate ofensiva e mostrar realmente o grande potencial que tem esse Alpha. Vamos ver. Exatamente. E você aí de casa, qual é o seu palpite pros jogos de hoje, hein? É, meu amigo, começou brabíssima a terceira semana de MPL, já com o jogo puxadíssimo, diga-se de passagem, eu com certeza vou ter dificuldade pra fazer esse jogo aí, Gabriel. Ah, a gente vai ter dificuldade, mas vai ser um prazer trazer a narração e os comentários desse jogo pra você. E, ó, hashtag, a gente já tá vendo os torcedômetros aqui embaixo, então, se você tá torcendo pra RRQ Akira, hashtag RRQ. Se tá torcendo pra Malvinas Brasil, hashtag MVG. E, rapaziada, mostra aí sua torcida se vocês estão aí incentivando seus jogadores favoritos à vitória e vou fazer um comentáriozinho aqui. Manda. Se não invadirem o Blue da Fanny, que eu acho pouco provável conhecendo a RRQ, cara, não tem controle de grupo pra parar lá, não. Pois é, pois é. E o que não tem também, você, olha, chegou pra gente. E o que não tem como parar é a meta de like que vocês exatamente agora fizeram alcançar e tá aí, ó, disponível pra vocês. Vocês são monstros demais. Lindo. Mandei até beijinho na meta. Vamos mandar também aqui, ó. Beijinho pra você que ajudou a bater a meta, mas continue no seu engajamento. Aliás, tem vídeo aí nas nossas redes sociais falando sobre isso, né? Falando sobre os pics, falando sobre os bans, falando sobre as farpas. A Dianinha tá gravando os conteúdos ali que eu vou falar pra você. Se você não acompanha, vai lá nas nossas redes sociais depois e vai acompanhar que tá muito bacana. O sextouro tá maravilhoso. Não é não, CB? Eu, eu, às vezes escrevo o roteiro dela. Mas geralmente é assim. Ah, já sei que eu me dei. Não, não sei. Ela vai dar assim, ó. Henrique, vamos escrever o roteiro. Aí ela vai lá e ela começa a falar e eu tenho que digitar o que ela fala. Então eu só digito. Eu só faço trabalho de digitação e ela que fala tudo. Pois é. É o trabalho em equipe. É. É escritor. Mais o trabalho da Dianinha. Agora a equipe é só digitação ali. A equipe pra digitar é complicado. Dianinha tem assessor. E a Dianinha tá rachando o bico aqui atrás. Dá pra mostrar ela. Tão explanando ao vivo aqui, né? Tão explanando ao vivo. Boa. A gente gosta desse exposed. E se você também gosta de saber o que acontece nos bastidores, arroba MPL Brasil com Z. Dá aquela moral pra gente nas redes sociais. Porque, cara, semana passada a gente morreu de rir com os tweets que vocês fizeram. Então, assim, fiquei sabendo de primeira mão que se tiver tweet engraçado o melhor vai ganhar ou com a digueira ou skin. Então, interaja com a gente na rede social porque é muito da hora passar aqui também. Gente, pessoal careca muito louco e olha que arte bonita. Bonito, né, Files? Muito legal. A produção tá de parabéns aí. Tá ajudando bastante o nosso trabalho. Vamos ver como que vai ser essa primeira partida. Malvinas Game versus RRQ. A Akira Zecronzinho veio pra dar sorte, Zecron? Ah, espero que sim, né? Agora pra quem, né? Aquela história, né? Tá lá na tela pra vocês, então. Primeira partida da terceira semana é a primeira série, o primeiro jogo, Gabriel. Hashtag MPLBR MPL na telinha pra vocês. E olha o Gui aí voando. Eita, tivemos um pequeno pause. começamos muito bem com o pause estratégico. Tá voando ali. Pra cima dele é voar agora, Gabriel. Tá voando infinito já? Tá valendo? É, o Buffy. Tá valendo já. Tá valendo. Essa é a notícia já. Pois é, o primeiro pause da nossa primeira série pra dar aquela esfriada. Zecron tá se aproxegando agora, né, Zecron? Tá vendo aí? É, né? Pra dar aquela acalmadinha. Pra pessoal também deixar o like também, dar aquela compartilhada, aquela moral, né? Ó, chamou. Chamou a responsa. Tá vendo? Tá vendo, mano? Já tá melhor que a gente aqui já. Vocês não cobram nada aqui, né? Nessa casa. Me desculpa. Vou melhorar. Vou melhorar. Ué, e esse sofá aí, tá liberado? Fica à vontade. Obrigado, mano. Por favor, fica à vontade. Uma vontade enorme aqui. Vou sentar do seu lado. Obrigado. Eu vou ter que falar com esse rapazinho aqui que é um bom. Não, começou o jogo. Pronto, hein? Não dá, mano. Tá lá, agora sim. Sacanearam o CV. Sacanearam o CV. Tá lá, então. Primeira partida na tela pra vocês aí de casa. E vamos vendo já os seus respectivos e os jungles nos seus respectivos buffs que, por favor, fala. Orange e Purple. Ai, que delícia. Vocês estão muito bilíngue, pô. Aprendi com você, CV. Tem que ser assim, né, Felipe? Eu falo laranja, falo laranja. Dá no mesmo, dá no mesmo. Laranja de roxo é mais legal, mais curtinho. É, tá lá. Então, o Luizinho já fez ali. Começou no orange, né? Começou no laranja, né? Começou realmente no orange. E ali, ó, a Angela tá dando um mili pra ele. Tá dando um suporte ali. E, cara, vamos ver essa trocação que eu acho que vai ser bem interessante na rota superior, na rota do ouro. E olha o Shun na maldade. É, o Shun tá por ali. Já tem visão inimiga. O King tá por lá também. Já deu as primeiras arranhadas ali no Shun, mas nada muito agressivo somente pra tomar posição de mapa. Olha só, agora sim. Vai com tudo. O Luizinho, ele vai diretamente no orange da equipe da RRQ. Ele sabe que tem o King ali. É um inimigo altamente corrosivo. Diga-se de passagem, né, Zecron? É complicado, né? Mas, ó, deixaram a fanzinha do Luizinho. Agora vamos ver se vai conseguir pilhar. Já tá dando em meio. Olha só, Luizinho. Tomou muito dano por ali. Conseguiu sair com dificuldade, mas saiu. Atordoado por ali. Foi o Shun. Ficou pelo meio do caminho. Obrigado a flechar por lá. Gastou um recurso importante, CB. Por enquanto, tá tranquilo. Level 4. Já pegou essa agressividade. A gente já esperava por isso. Opa, vai querer roubar? O Gizzer dizinho. Roubou não. Ele quer pegar. Ele precisa desse level 4 pra conseguir, pelo menos, ser mais agressivo no mapa. Entendo. A rotação dele já é muito forte. Porém, ele precisa ser mais agressivo. Vamos ver agora aqui o Stacks pegando. O South Mate também. Porque já temos aí em 10 segundos essa Turtle. Olha só, tá tomando muito dano por ali o Shun. Obrigado a recuar. 6 segundos pra Turtle, Zecron. Já vai vindo. O pessoal vai se posicionando, pegando movimentação aqui. Aquela clássica movimentação, né? Os suportes pegando aquele XPzinho. E lá vai a Turtle, ó. É, o primeiro embaixo tá acontecendo ali no bot lane. Focaram o Seigen por ali. Não sei se foi suficiente. Tomou muito dano. O Luizinho vai ter que voltar de base e deixou até a taruga, hein, Gabriel? Será que vai? Deixou a Turtle. Errou o cabo ali. Eu acredito que ele tava esperando o stun da farsa pra conseguir agressivar pra cima do Seigen, que não ocorreu. E tomou bastante dano. Turtle nas mãos da RK Akira. Primeira Turtle do King. Lembrando, né? Temos aí uma última atualização recente que falava sobre essa pressão de mapa que tivemos da Fanny, né? Naturalmente, ela demora muito... Apenas tá aqui na Wave, ok, ok. E ela acabava demorando muito ali naquela... Na sessão de que ninguém conseguia parar ela, né? E mesmo que ela sofresse algum tipo de controle de grupo, ela ainda continuaria com o seu cabo até o seu destino final. Ultimamente, o que grande das partes das forças que param ela, além de supressão, são knock-ups. Então, naturalmente, o Alpha com a sua ultimate consegue ter essa pressão sobre ela, por isso que também é um... sendo um pique aí realizado contra ela. E você que tá em casa pra identificar bem o que o CB falou, no cap, é o fato de você levantar o seu inimigo, não somente dando supressão. Levantamento em forma geral, né? Exatamente. Então, como a ult dele acaba puxando, né? Vem aí com a ajuda do Beta. Lembrando que o Beta é o robozinho. Isso. O que ele falou? Ele já brinca bastante aí, muito dano verdadeiro, enfim. Ele tem bastante sustento. Pode fazer tanto a build de Bruiser como o tanque metralhado ou então aquela build de AD que a gente tanto gosta. Exatamente. E a RK vem fazendo o jogo que tá acostumando fazer nessa temporada, que é de ser mais calmo no early game, com exceção do Tekashi, que foi de novo, Gabriel, buscar lá na terceira torre o Prox, querido. Ah, mas com esse herói também ele pode ir na base e ficar lá tancando de boa. O cara não morre. É sacana também, né? Ele for lá na base dos caras para pegar duas goias ao mesmo tempo ali e o Mid vai reclamar. Olha aí. Olha só, Luizinho. Tem visão agora do Tekashi. Não sei se vai ser suficiente porque a gente sabe que é o Uranus, né? Vai tomando muito dano por ali. Passa por Itaparete. Luizinho consegue ali um bom dano, mas tá lá. Já tá novo de novo, Zecron. Já foi. Gastou o teammate ali para poder estar se posicionando de boa. Dá aquela movimentadinha e agora a gente vai vendo aqui, ó. Pessoal tranquilo, né? Comecinho teve um pouco de briga, mas... Kaique é bom? Nada, né? Nada. E o mais engraçado é que assim, a Angela até a gente conseguiu ver ali, pensou em ultar no Tekashi, mas falou, ah, é o Uranus, né? Vamos fazer o que lá em cima? Nem vale a pena. As duas equipes se respeitam. A segunda torta está aí. Pode ser que role algum tipo de embate nesse momento. O Tekashi já tem visão disso. Pula para cima do Gmap e não deixa o posicionamento para ele. Não foi suprimido por ali. O Shun conseguiu uma vela ultimate. E Stax consegue garantir também uma boa zona de punição. O King vai para cima do Luizinho, obriga ele a correr de lá. Gastou o smite ali, se eu não me engano. Acho que não, hein? Ainda não. Não gastou o smite nesse momento. O Tekashi ainda tem visão de mapa do Tekashi. Vai dando muito dano. Sobra a tartaruga sozinha. Láser consegue. Vai rolar o primeiro abate. Está embaixo da torre. Quase, quase, quase sai no limite da honra. Mas aí não sei se vai ser suficiente. Ele toma dano por ali. Olha o Stax foi executado pela torre. É isso mesmo? First Blood nas mãos da torre. First Blood nas mãos da torre. Brincadeiras à parte, não conta nem ouro. A torre pegou uma lâmina de desespero agora. Brava. Torre MVP? Fidara a torre. Torre MVP. Fidara a torre, Tekão. Fidara a torre. Acabou, acabou. Já pode render já. Cinco minutos de jogo e o primeiro abate acontece pela torre. Quem diria? Esse é o jogo de Malvinas versus RR, que é aqui, né, galerinha? Pois é. E aí a gente viu também a Angela tentando da Ivar. Queria que queria aquela kill. Infelizmente foi de berço. Foi conhecer-se no céu o tempão. Ele manda essa. Da Ivar um Teresão é meio complicado, né? O Teresla acaba tendo bastante resistência. É capaz dele ainda regenerar e matar e pegar a kill. Pois é. Lembrando, emblema completamente soldado, né? Então dá dois tapas na wave ali de repente, com a sua segunda e tchau, né? Já a vida voltou, parece um Uranus aí com versão 2.0. Exatamente. Olha o Tekashi, tá por ali. Tem uma paralisada nele, obrigando ali a recuar com tranquilidade. Mas ainda assim, a Uranus, a gente vai ver esse embate entre o Tekashi e o Stax aí durante a partida quase que inteira, né, CB? Com certeza. Ainda assim, o foco inicial aqui. Olha só, tá pegando por ali. O quanto de estilo alcança por ali. Vem com tudo. Tá sem energia, tá sem energia. Tá sem energia por ali. Vai tomando muito dano. Agora tá lá. Primeiro abate nas mãos da R&Q. É Flansplod, meus queridos. Ai, liga lá pra CPF lá que meu amigo, caiu a energia toda da Fanny ali, coitado. Rapaz. Não pagou a conta, cara. Meu amigo, cortaram direto ali. Tá lá o Chulo, vai tomando muito dano. Obrigado aí, com a pra liga. Gasta mais uma vez o recurso de flash pra se reposicionar. Um abate a zero. 6 minutos e 30 nesse primeiro momento de jogo, Zecron. É, um abate bem feito, né? Dessa vez, utilizou o teammate bem feito ali, ó. Força conjunta ali, o Vitor. Pode continuar, querido. Conclua. CR7 ali, né? Usou o clear e o ex. Dá aquela limpezinha. Vai embora. E ó, 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 ó. Embedizinho, deu espaço agora. Olha só, o Embedizinho, tão dificultando a vida do Luizinho, hein? Vai ficando sem possibilidades. O Game Map abre uma bela ultimate. Pega o King fora de posicionamento. Olha o que regenera por ali. Muito dano massivo em cima dele. Mas ele consegue o sustain. Vai tomando dano, dano. Tá lá nas mãos dele. É o King. Consegue a garantir o abate. Vem com tudo pra cima do stacks. Mais uma vez. Se reposiciona e gasta mais um recurso importante, Gabriel. Cara, uma teamfight ali que parecia que estourar negativamente pra RRQ. Conseguiu virar muito bem. E agora tá dando invadie ali no red também. Mais uma vez invadie rolando por ali. Luizinho, obrigada a recuar. Saiu, garante no smite, hein? Pegou no smite. Só não gastou no smite, mas pegou ali o objetivo. Acabei vendo ali. No finzinho da câmera, achei que tivesse gasto ali mais uma vez o recurso. O SMB tá me punindo aqui, velho. Olha, 47 aqui. 72, o SMB. Calma, vamos lá. Turtãozinha. King já tá lá, tá tranquilo. Gusta acaba recebendo a ultimate da Angela ali e do Luiz. Tá tranquilo também. Faz aí a questão do clear no meio. São aí a diferença de três torres. Então já é muito... Na realidade são três Turtãos e duas torres. Então já temos aí altos índices aí de capital até o momento. E aquele problema, né? Lembra que a gente falou que a Malvinas não poderia errar? Só que tem uma situação diferente. Não é questão deles errarem. Eles não tão não tentando. Então já tá uma tentativa muito difícil. Eu sei que também a Reiki pegou uma composição ali que não tá afim de ninguém morrer, né? Então já é complicado. Mas a ideia principal seria o Luizinho pegar esses levels iniciais e fazer um estrago logo no começo de jogo. Então pegar logo seu level 4 e punir adversários aside do mapa. Então não vimos isso até o momento. Estamos esperando aí a grande entrada aí do Luizinho no jogo. Exatamente. É o que parece que ele tá sendo pego ali. Tem a visão. Ele foca diretamente o objetivo pra tentar derrubar. Não caiu, tá lá. Foi suprimido. Pegou ali fora de posicionamento. Tá sozinho, hein? Quase caiu. Quase caiu, mas conseguiu segurar. Olha só a Reiki. Vem pra cima com tudo novamente. Altar do Kuto canta por ali. Salvando diretamente o Seguin. Ele consegue. Ainda fica vivo. Toma muito dano, mas consegue regenerar. Volta o Luizinho pra TF. O Dimate do Gimap. Bela. Bela ataque aéreo aberto por ali. Mas somente como Clean Wave pra limpar essa pressão que tava vindo no vídeo, Zeckron. E é o Vitor. Vem vindo bastante. Estão fazendo bastante utilização do Ultimate do Paramus. Isso tá salvando muito a TF ali da parte da R e Q. Ah, tá. Desculpa. Ah, CBzão. Eu tô falando aqui. É o Alt aí, pô. CBzão aqui brigando comigo. Pode concluir, Zeckron. Pode concluir. Não. Não, eu ia falar só da parte do... Não. Ele tá trabalhando aqui. Tô tranquilo. Não, ele ficou falando ali na parte do Faramis, né? A gente teve bastante utilização do Ultimate dele, principalmente pra dar aquela sobrevida. Aquilo que a gente comentou nos Pixie Buns, né? O Faramis ia ser também uma parte extra. Não só a Angela, pra dar aquele aumento de escuro, dar aquela mobilidade com cura. Mas o Faramis também tá auxilando demais e eles tão fazendo bastante uso disso nos Blues, no sentido da Fanny, né? Exatamente. O Luizinho investiu lá embaixo, agora conseguiu cobrar ali o objetivo, derrubou a primeira torre da equipe da Movinas, CBzão. E de uma forma geral também, lembrando que eles têm Cloud e Farsang. Então, naturalmente, eles têm aí esse Clear Wave e também ataque em área massivo pra poder parar aí a saúde do Faramis de qualquer forma. Porém, aquilo. Tem que esperar um pouco mais pra entrada do Cloud e ainda assim ver o vento da natureza pra auxiliar ele mais na questão de sobrevivência. Mas o foco principal é esse Lord. Eles vão querer trocar uma torre, ok? Uma T1 ainda assim, né? Mas o capital ainda vai ficar completamente focado pra equipe da RQ. E o Lord acaba de ser derrotado. O primeiro Lord do jogo, Zé Prontinho. Ali o Luizinho tentando a visão, mas não foi suficiente pra contestar, tá? Vai, RQ, Akira em peso lá. Olha só, o Luizinho foi feito sozinho por ali. King, é o nome do abate. O homem cresce nesse momento. Vem pra cima com tudo. O objetivo garante mais um altar do culto pra sobrevida. Segura muito bem o Dano Sagan. Olha só, vai com tudo pra cima. O King novamente tá lá. Enfurecido nas mãos dele. O Vitor cobra a batzinha do Sagan. Consegue pegar ali uma boa resposta. Não sei se suficiente. Tekax ainda inverte pra cima do Vitor. Tenta o abate por ali. King vai pra cima. Tá lá. Sanguinário nas mãos dele. Cresce, cresce, cresce. É aí que a Akira vem passando com tudo, CB. Aquilo, né? Se eu conseguir fechar três corta-cura aqui ainda para esse time... É, meu amigo King. Tá imparável. Tá imparável. Tá imparável. Que controle absoluto, Gabriel. Cara, que controle maravilhoso. Conseguiu fazer uma play fantástica. A Fanny foi expletar. Tá certa também. Tem que garantir mais controle de mapa para sua equipe. Acabou não conseguindo aí garantir seu buff. E foi cobrada por conta disso. Vai botando muita pressão. É rei que a Akira aqui. Acredito que mais umas duas, três waves finaliza o jogo. Olha só, o King tentou ultimate por ali. Não sei se foi suficiente. Mais uma vez, Altar do Culto entra milagrosamente pra salvar o Sagan. Bem jogado. Consegue derrubar o objetivo do midlane. Garantiu mais pressão de mapa. É rei que a Akira. Tem ultimate do Stax. Não sei se é suficiente por ali. Stax vai pra cima. Tento abate em cima do Sagan. É, pegou no condicionamento. Tá lá. Monstruoso nas mãos do King. Vem com tudo, Zecron. RRQ não esperou nem o Lorde primorado. Neutralizado pelo Luizinho. Foi pra cima agora sim. Pegou abate, mas foi garantido pelo Sagan. Foi um abate por outro. Dois abates a um nesse momento, Gabriel. Caraca, a gente conseguiu ver ali o Luizinho morrendo dentro. Tá sua base 100%. Aquela base que a gente sabe que regenera a vida dos players e foi de berço. Descobriu-se no céu tempão. O cara caiu em casa, pô. Coitado. Tadinho, né? É, na porta de casa, né? Nossa, olha o dano. Agora só todo lado. O Gustala Gusta consegue sair. Tenta a Sniper. Nossa! Manda uma cobrança via correio. Tá lá, garante o abate. Manda de base, Zecron. É isso. E Sniperou com qualidade, meu parceiro. Gustala Gusta não perdoa. Pegou e derrubou o pombinho no ar. Expressivo demais, Gabriel. Que controle na mão, querido. Cara, que snipada bizarra. Ele que, assim, jurava que ia recuar 100%, porque foi muito miado pela farsa. Um belíssimo dano aplicado aí por parte do Gmap. Que, assim, tava preocupado em dar dano. Não tava esperando essa snipada na testa, não. Foi só uma respondida. Coitado. Pô, estilingado em bomba é crime, tá? É, exatamente. Não pode, não pode. Estiling tá diferente. Tá diferente. Mas o que tá diferente é que a Kira, dessa vez, vem agressiva, Zecron. Vem agressiva. Ela realmente tá dominando muito bem. É um dos problemas de se ter aquele famoso de Angle Dependente de Blue, né? Tomou a invadie ali durante o mid-game. Agora, nessa situação, agora tá ficando bem difícil. Tem o Lordzão aprimorado, Vayne. E, ó, vamos ver se a Malvinas vai cobrar ou vai defender na base. É, meu amigo. Se tem Lordz, tem pressão de mapa. Se tem pressão de mapa, já tá quase nada aberto ali. Olha, 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 olha isso. Receba. Produção linda. Maravilhosa. Vamos que vamos. Lordz na tela. Já temos o momento 13 minutos de partida. Não temos aí aquele grande buff, mas ainda assim é um Lordz que vai ser controlado pela equipe da R&Q. Olha o Luizinho. Foi parado pelo King. Não tem pra onde correr. Jogou-se no meio da rede. Foi capturado pelo meio do caminho sozinho. O destaque sobrou por ali. Ele tá tomando muita lentidão. Não sei se tem como recuar. Agasta o teammate ali pra tentar se posicionar. Foi cobrado. Tá caindo devagarinho. Gustala, Gustala é o nome da Kill. R&Q agora se coloca em posição de vantagem porque tem 6 contra 3 nesse momento, CB. Cara, não viu um fightback aqui, cara. Ainda assim que o Luizinho tenha morrido, naturalmente a gente vê uma pressão em que eles precisariam ainda assim lutar contra os outros. É, exatamente, a R&Q vem pra cima. O King é o nome da Kill. Mais uma vez, pega um abate importantíssimo. Garante dificuldade. Pra cima da Malvinas. Eles vêm com tudo. Vai focando diretamente o cristal. Malvinas tenta defender de qualquer jeito, mas não tem como. O King tá lá enfurecido nas montanhas. Olha lá. Primeira partida da série garantida pela R&Q, Dina. Tá aí vocês que estavam na dúvida de como ia vir a R&Q. Tá aí pra vocês. Daquele jeitão e mostrando que tá pra jogo. E cara, que composição muito bem montada pra ganhar o início de partida e o restante, né? Porque eles ganharam o early game, mint e... Um controle muito bom, né? Um controle logo cedo, de começo. O early game muito bom. E ainda assim, eles controlaram bastante o full mid. Pra escalar bem o late, eles simplesmente arrasarem. Literalmente só ir pra cima. Porque a gente ainda tava achando o jogo muito controlado. Muito bem respeitado. Só que aquilo, a Malvinas veio com respeito demais. Eu senti falta daquela agressivada da Fanny. Um assassino dedicado. Logo no começo do jogo, né, Zecron? É, acabou faltando, né? A Malvinas que vinha, geralmente, tendo aquele desempenho mais agressivo nas últimas partidas. Nesse momento, eles acabaram não fazendo isso. Justamente contra o oponente que você não pode dar espaço. A R&Q conseguiu cobrar muito bem. Removeu os blues da Fanny. A gente sabe que Fanny sem blue não dá dois cabinhos. Acabou a energia. Realmente complica. E vem com uma composição bem parruda, né, CB? Aquela composiçãozinha ali, difícil de matar. Uranus não morre. Alpha tem aquele regeneração absurdo com o Angelo. Então, realmente complicado, né? Nossa Senhora. Que alfa, né? Esse alfa é o que eu tava pedindo na Céu. Pois é, exatamente. Encaixou muito bem, muito bem. Você mediu o alfazão na Django agora? Dá pra respeitar? Olha, o alfa na Céu. Vamos falar uma coisa muito tranquila também, né? Qual foi? A gente vê aí um jogo que foi muito controlado, muito bem respeitado. Mas também um jogo que foi tranquilo. Não foi aquele jogo assim. Não tava vendo um alfa sendo pressionado. Não tava vendo um alfa aí que tomou duas mortes a outra, entendeu? Então, já é uma situação que assim... Por enquanto, ok. A gente sabe... Dá pra fazer na ranking? Dá pra fazer na ranking? Dá pra fazer na ranking em qualquer lugar. Inclusive, já fiz ele na roaming, tá? Tá valendo. Tá ótimo, viu? Não, não. Não vai na roaming, não. Vai, vai, vai. Essa aqui é o troll. Não segue. Se o seu time não carrega, você tem a obrigação de carregar, família. Tamo junto. É isso aí. Vamos lá pros melhores momentos ainda assim. Vemos logo de cara que, realmente, teve essa agressivada logo de começo, ainda assim, né? Tivemos aí a morte de Luiz sendo executado, né? Obviamente, foi focado completamente pela torre. Mas não foi algo tão prejudicial. Gastou um tempo, óbvio. Mas a gente lembra que a Angela com a sua ultimate acaba sendo, né? Aquela ultimate global. Consegue ali, realmente, pegar qualquer aliado, né? No mapa inteiro. Depois disso, a gente viu que, realmente, mesmo com toda a capacidade, né? Do time da Malvinas em conseguir quebrar aí essa linha de frente com a ultimate do Faramis. Ainda assim, eles sofreram muito pra conseguir matar outros aliados ali da REQ. Porque, querendo ou não, Angela e Alpha combinou muito bem. Ou Angela e até meus Uranus, né? Que no começo do jogo foi mais a rotação do Tekashi, que acabou realmente influenciando bastante, né? Sobre pressão de mapa. E depois que a gente vê o King aí fechando peito bruto e companhia. Obviamente que ele deve ter feito ataque de caça, né? E outros itens. Realmente, ele acabou focando mais em ser essa fronte e ser muito bem cogitado. Fora que a ideia principal também é que eu acho que eu não vi alguém ali fazendo um domínio de gelo assim tão poderoso. Ainda mais porque, naturalmente... Agora que eu tô vendo aqui, óbvio, né? Logo no começo, eu sentia muito mais que o Uranus ali do Tekashi fez de primeiro item contra o Terizla. E o Terizla, que ainda assim tava muito atrasado, não conseguiu parar esse... Tem até pelo menos a primeira fight do jogo. Exatamente. Eu senti falta de um alvo direto pra equipe da Malvinas. Eu acho que podiam investir mais ou menos ali em cima do... Os caras estavam jogando 5 contra 10 ali, os caras revivem, pô. Como é que vai ter um alvo direto? No meu ponto de vista, faltou um pouco de foco a mais pra Malvinas. Eu acho que alguém falou sobre foco aqui no começo, se eu não me engano, foi você mesmo. Eu não. Tá comprovado aí. Foi sim. Antes da partida começar, veio com muito foco a RRK e faltou um pouco de foco pro lado da Malvinas. Reforçando isso que você falou, um pouco do foco, o Henrique Cbê sim comentou que a Malvinas dos outros jogos era uma Malvinas que ia pra frente, focava ali nos objetivos. E eu acho que realmente faltou um pouquinho disso, não sei se é a pressão, né? De enfrentar a equipe da RRK e também todo o mérito da RRK, também que controlou muito bem o mapa, né? E a gente pode ver aí também esse head to head. Muito tranquilo. Acho que todo mundo ali já fez o oráculo, né? Se pelo menos três da RRK fizeram oráculo, já estão trabalhando muito bem pra composição girar, né? Porque, cara, já amplifica mais ainda a regeneração, é trabalhoso ainda assim, mas tem esse potencial. A gente vê o Seng com o seu Panamis ali, que realmente trabalhou mais na condição meio suporte, ficou ali realmente pra rodar o time, pegar aquelas assistências, não focou em dano. Muita ultimate boa, cara. Muita ultimate boa ainda rolou. E detalhe, a RRK sabendo jogar na ult do Panamis. Pois é. Que a gente vê muitas situações de jogo em que geralmente o pessoal acaba dividindo pouco, erra um pouco o foco, mas eles ali estavam bem juntos, fora o King, que obviamente se jogava na ultimate do Panamis, mas óbvio, a ultimate dele faz isso, então ele precisa se jogar na ult do Panamis. Mas ainda assim, ele acabou esperando um tempinho ainda antes de querer fazer essa grande jogada, e aí sim ele combava com a Ângela. Bastante maestria aí por parte dos meninos da RRK, e agora eu quero saber quem foi o MVP dessa partida. Cadê? Bota no meu telão aí pra saber quem dominou. Rapaz, isso era o maior segredo aqui, hein? Será? Nessa partida não tinha nem muito o que falar, né? Realmente o King foi o rei. É, o Alpha dele aí cantou, e a gente pode até falar dessa participação também, né, Rick? Cara, 87% de participação, mais de 9 abates, 3 itens de dano e 1 item, né, mais ou menos ali, que a gente fala que peito bruto não é tão dedicado, é mais pelo move speed e por stacks, assim dizer. Por mais que eles estivessem enfrentando stacks, não necessariamente ele precisava fazer item pra destacar, né? Boa, boa demais, velho. Não faço mais isso, não faço mais, desculpa. Ele tá aprimorando, daqui até o final da MPL ele consegue mandar uma boa, viu? Você fica aí de piadoca, professor Xavier, logo que eu solto o meme de você, careca, querido telão, hein? Ficou pesado, ficou pesado. Enfim, falando em meme, você pode fazer o seu meme aí relacionado à MPL no geral, marcar MPL BR e interagir com a gente.